Fala pessoal, beleza? Sou o Rodrigo Vieira do canal BodyMax Brasil e galera, nesse vídeo eu vou trazer para vocês as roupas que eu tenho aí do Killer Instinct, as normais e as retro. Então vamos lá, começando pelo Jago. A roupa normal dele é essa que vocês já estão vendo aí e a retro é essa azulada que é a que ele usava lá no jogo do Super Nintendo. Vamos voltar aqui. Saber Wolf. A roupa normal dele é essa daqui toda camufladinha, bonitinha. E a retro é essa daqui, ele meio mais forte, sem tanto pelo no corpo dele. O Glaucios, ele vem com essa roupa meio metalizada e tal, cheio de trelele. E a clássica dele é mais em forma de gelo mesmo, né? Que era o que a gente via no Super Nintendo também. A Orchid. A roupa dela, a nova, ela vem com esse óculos do Naruto. E a nova, ela vem aí com essa bandaninha aí do Rambo, né? Que a roupa, eu acho essa antiga mais legal do que essa nova que eles fizeram, né? Ela meio militar. A Sadira. A Sadira. Essa é a roupa clássica dela. A roupa normal. E essa é a roupa clássica dela. Que vem aí no game. Thunder. Essa roupa dele aqui ficou bem legal. A nova. E a retro dele, do Super Nintendo, era essa daqui. Que ele mais parecia um punk, né? Não parecia tanto um índio. O Spino. Ele também veio com essa roupa nova, cheio de cordão aí. E esse escudo. E a antiga, eu gosto mais que essa com mais ar de viking, né? Com esse escudinho diferenciado, todo arredondado. Com a espada dele ali e os protetores nos braços. Eu acho essa roupa dele mais legal do que a nova que eles fizeram, né? Que eles fizeram o escudo dele criar vida e tal. Fugore. O Fugore, ele teve uma melhoria. Eu gostei da nova roupa dele. Ele ficou mais robotizado e tal. E essa daqui é a roupa clássica dele. Ele parecia mais um boneco, né? Um bonequinho de massinha. Aqueles de brinquedo. Essa aqui ficou realmente bem mais punk. Parecido meio com um predador, assim. Gostei dessa roupa. A nova roupa do Fugore. O Kan-Ra. Eu não lembro de jogar com ele nas outras versões dos games. Mas eles deram uma roupa retrô pra ele também. Que é essa daqui de múmia. Que ele vem sem um olho. Aí tem aqui a Maya. Eu também não lembro de jogar com ela. Se eu não me engano, acho que é a do Killer Instinct 2. Tem ela com os dreads. E ela com a roupa de Pantera. Se não me falha a memória, realmente é a do Killer Instinct 2. O TJ Combo. Eles também, eu gostei da nova roupa. Eles deram uma melhorada nele. E a anterior, a retrô dele, a do Super Nintendo. Era essa que eu li com esse cabelo meio diferente. Tá com a roupa rasgada. Então eu prefiro esse novo uniforme, né? Que eles fizeram para ele. Deixa eu deixar aqui um pouco mais pra vocês verem aí. Como que tá a roupa dele, a nova. O Riptor não tem. Ele veio com a roupa padrão dele. Ele não fizeram a roupa dele retrô ainda. O Omen também não tem. Ele só tem essa roupa. Esse personagem aqui, ele lembra o Sinder. Não sei se eles fizeram ele para substituir o Sinder ou se vai entrar. Pelo que eu tô vendo ali embaixo dele, tem mais dois personagens homens. Então provavelmente, eu acredito que o segundo que eles vão liberar vai ser o Sinder. E não é esse personagem aqui. Ele lembra mais... Se ele não fosse de fumaça, lembraria mais o mestre, né? Do Killer Instinct. E o Aganos também não tem. Que são os três últimos personagens liberados aí do jogo. Então esses três últimos não tem a roupa retrô ainda. Acredito que assim que eles soltarem os personagens de baixo, eles vão liberar as roupas retrô deles também. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob e Max Brasil, inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e... Até mais!